Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área, rapidamente aqui pessoal, dando um feedback aí, um retorno pra vocês, referente ao vídeo anterior, tá? Falávamos que o informe, que os informes estavam muito bons pra trade, né? Então, comprávamos ali um exemplo, Luxette, mais ou menos ali uns 13 mil, 14, e dava pra vender ali 16, 17, 18, se nós observarmos agora, ele tá mais de 20 mil coins. Eu vou mostrar pra vocês aqui um exemplo, né? De uma compra, alguns exemplos, vamos colocar assim, vou até entrar aqui, só pra vocês observarem, né? Então, nós temos esse daqui, interessantíssimo também, porque dá pra pegar barato e já revender, uma diferença de 2 mil coins aproximadamente, tá? É bom já, um mínimo 2 mil coins, pra você conseguir um lucro maior, 8, 4, comprando a 10, 50, fantasticamente, que você sabe que vai dar um lucro muito bom. Então, no mínimo, 12, 750, sendo que não é o preço dele, 12, 750, mas pra você obter um lucro já em cima disso, como é a conta aqui, é só pra trade, só pra uma amostragem aí pra vocês, é um exemplo só, aí vai do raciocínio de cada um, a forma de cada um fazer aí. Eu sei que tá valendo a pena, tá? Ele vale no mínimo 14 mil, 14 mil aqui, um 8, 4 no mínimo, tá? Então, daria aí pra você jogar um 13 mil, um igual, fiz 12, 750, desde que não fiz 2 mil coins, senão você não vai ter um retorno satisfatório, tá? Até mesmo um prejuízo, então não faça, faça com 10, 750, coloca mais de 2 mil coins de diferença, a menos que você já tenha feito o filtro lá, e visto que, opa, ele tá 15, 16, aí você vai lançar 17, 16, tá? Pra você vender, então esse é um exemplo. Eu vou mostrar pra vocês também, jogador como esse daqui, ainda tá valendo, mas pode ver que nós compramos a 1.100, no vídeo anterior, comprando aí, vocês viram comprando, né? E viram lançando, e aí já vendemos por 3 mil, vou mostrar a venda lá pra vocês. Mesma coisa esse jogador aqui, que estava aqui mais ou menos 500, 600 ali, e ele vendeu aí 5, 400, 5, tem uns de 3, uns de 2, conseguimos vender também, quando falamos, estava muito bom. Bom, não vi agora, tá? Mas ele deve ainda tá, não sei, tá? Não fiz o filtro desse, eu mostrei no vídeo anterior, tá? Quem fez no vídeo anterior, conseguiu fazer, tá? Conseguiu lucrar. E aí, ó, porcentagens e porcentagens de lucro aí, num único jogador, uma cartinha fraca, né? Em termos de trade, vamos até colocar assim, mas muito rentável, porque ela estava aí, necessitada do mercado, 650, 550, vendendo a 5 mil coins aqui, tá? O que mais? Ah, ali vencendo no lance, né? Vencido ali, vários lances ali que nós conseguimos vencer, né? Inclusive o Lacazette, um informe de 81 ali, mais ou menos 9, 900, tá? E dava pra vender por 12, ó, mais um vencido no lance, e aí vai. E o Lacazette, olha lá, 13, 250 e tal. Então, acho que tá bom por hora, né? Mostrar aqui os exemplos, né? Já que tá aquecido, eu vou mostrar aqui, então, as vendas. Então, ó, vou atualizar aqui. Pronto, atualizou. Ó, Lacazette, 19 e tal, 16, pode ver que tá 22 agora, 21, consegue lucrar mais ainda, tá? Aqui, como é uma conta só pra exemplo, né? Conseguimos já vender com lucro satisfatório. Comprou na 12, 11, 13 mil ali, 14, já tava no lucro, ó, 16, ó, 18, né? Mesma coisa aqui, você consegue até um lucro maior, tá? Ele tá um pouco mais caro, você consegue sniper, tá, pessoal? 11, 12 ali, lance também, vocês viram na telinha que eu mostrei lá, no clipezinho? Vocês viram que tem um Lacazette vencido no lance lá, barato, tá? Bom, e aí vai, sempre faça o filtro antes pra ver quanto que tá valendo, né? Ó lá, ó, tá? E aí vem aqui, ó, comprando aí bem barato, já vendendo, ó lá, ó, 10 e pouco, lançamos isso aqui, depois conseguimos um lucro maior em outros. Maripã, mesma coisa, ó lá, tá, ó, show de bola, certinho? 11 mil, 10 e pouco, aí vem uns 9, 900, vendendo aqui a 3, ó lá, 12, já que comprou a 9, 900, a diferença de 2 mil coins, tá satisfatório 12 mil, certinho? E dá pra vencer lance, aí vem aqueles que nós ganhamos por 1.100, 1.900, né? E aí, ó, já vem vendendo aí. Mesma coisa aquele que nós mostramos por 550, 600, comprando no lance ou no snipe, né? Já deu pra vender, ó, romero também, bem legal, ouro comum, algumas vendas, né? Mas não está em alta ainda, ó, no momento, né? Mas quando mostramos, estava, tá? Sempre comprando ali 400, 500 coins ali, 400, 500, é um ouro comum, sempre nessa faixa, porque ele, quando aumenta, ele vai pra 800, 900, se você não conseguiu vender pelo preço que você queria aí, 3 mil, 4 mil, 5 mil, você baixa ali pra 1.000, 1.200, consegue vender facilmente, dependendo do momento do mercado, tá? Então, comprando a 400, 500 ali no máximo, é um item muito legal aí, tá? Ó, 3.700, está vendo, ó, show de bola, hein? Aqui que eu baixei um pouquinho mais, ó lá, romero, 2.500, comprando a 400, 500, ouro comum, não mais que isso, né? Ó, show de bola, ó, tá vendo, ó, 5, 5, 5, e aí um, é, plus aqui, perfeito? Aí nós temos aqueles que nós vencemos lá por 9, 900, ainda tem uns pra lançar aqui, ó, tá? Opa, Benedetto, 1.200, ele deve estar na faixa de 1.900, 1.800, um rumor aí que deve, é, mudar de time, até mesmo vindo pro Brasil, né, pro time do São Paulo, né, o elenco aí do São Paulo, é, o carrasco do Palmeiras, então, é, comprando ali 1.200, deve estar ali uns 1.800, eu vou dar uma olhada, tá? Ó, tá vendo, ó, já tá 12.000 aqui, isso aqui é 5.000, sempre marco aqui, não tem, isso aqui 40.000 por ali, não tem no mercado, aqui mesma coisa, 40.000, mais ou menos, isso aqui, ó, 18, 19.000, deixa eu ver aqui, ó, tem um de 19 aqui aos 30 minutos, é mais ou menos essa faixa ali, tá? 17 e tal, provo pra vocês que dá pra comprar por 10.000 ali, mais ou menos, e já dá pra vender, perdi um por 1.500 e outro por 1.300 e tô perdendo esse aqui, opa, venceram por 1.200, tá? E tem um lance aqui, vou dar 1.000 fechado, isso não chama atenção no market de venda, né, seriam uns 1.100 aqui, ou 900, sempre quebrado, não o número inteiro, tá? E chama mais atenção, perfeito. Vou zerar aqui os Benedetos, vou fazer um filtro lá do Benedeto, tô comprando a 700, 800 ali, ó, você vê que a procura dele tá alta, tá vendo, ó, 1.200, vou dar uma olhada, eu venci um, né, eu vou dar uma olhada aqui, um que vocês viram vencer aqui, mas eu já tenho vários comprados baratos ali, e não vou vender agora, vou dar uma guardada, porque eu comprei barato, eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu ver aqui uma questão, ah, esse uniforme aqui, ó, dá uma olhada, 10.000, ó, tá? Se quiser vender 15, já vendo, tá? Tem um só de 19, o restante carinho, esse aqui 10, 2 dias não vou, ó, 15, 19, né? Eu vou fazer o seguinte, esse daqui eu vou lançar aqui mais ou menos 17, 750, que ele soa barato, opa, vamos, foi, eu tô atualizando alguma coisa? Ah, o Fortnite, então por isso que tá carregado aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, não, deixa eu ver aqui, ah, vou zerar aqui, pessoal. Pessoal, aquele momento importante, hein? Vou até tirar a música, olha só que fantástico, ó, ó, momento importante. Qual é o momento importante? O momento de se inscrever no canal, obviamente, se inscreva, clique aí agora, clique inscrever-se, FIFA 22 chegando, vamos lucrar nas primeiras semanas. Então se inscreva no canal, deixe aquele like, né, pra plataforma aqui, o YouTube, entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai te sugerir sempre mais e mais, né? FIFA 22 chegando, grupo tá na descrição, é gratuito, entra lá, vou zerar aqui, ó, entra lá pra gente buscar algumas dicas aí iniciais, né, pra vocês, é sempre gratuito. Então se não vai perder nada, entra lá, me siga no Twitter também, vale a pena, tudo está na descrição, perfeito? Bom, então, informes, pessoal, foquem nisso, tá? Foquem nos informes, vamos só dar uma olhada aqui no... Ó, lá, casete, só pra vocês terem uma ideia, vocês viram lá? Opa, fecha aqui, ó, no... pronto, vamos ver aqui, ó. Ah, tem várias outras opções aqui, tá, pessoal, ó, várias que dá pra lucrar, tá? Depois a gente vem com um videozinho só pra outros itens aí, só pra esse vídeo não ficar tão grande, né? Ô, 18, tá? Opa, 18, vou comprar, mano, vou comprar porque ele não vai ficar 17, tá? Eu vou lançar 19 nele aqui, ó, vou até lançar daqui a pouco, não vou nem lançar agora, porque eu sei que ele... olha como está pesado por conta das atualizações ali de outro jogo, né? Deixa eu ver, 17... ó, tem mais um, hein? Meu Deus, olha só, olha, fantástico! Não tá difícil, pessoal, não tá difícil. 14,750, eu vou lançar 20 mil, mais ou menos, tá? Eu vou só sair ali e vou só pesquisar, ainda tenho que pesquisar o Benedito ali pra ver quanto que ele tá valendo, tá? Deixa eu só ver se eu encontro mais um aqui, quero ver por quanto que ele tá vendendo aqui, né? Mas sempre que eu passo tem coisa boa, olha só, 17,500, eu não vou nesse, tá? Eu vou só subir um pouco aqui, ó, se tiver 19, eu comprei 17 aí. Ah, comprei. Comprei. Já vou lançar 19,500. Já vou lançar agora, tá? Vou lançar agora. Vou lançar agora, ó. Ó, 17, 18, 19 e 250, tudo bem? 19, 250, tá barato, hein, mano? Tá barato. Ó o outro aí, ó. 17, 18, 19 e 500, tá? Não que eu não venda agora, mas eu posso vender no final de semana, talvez, ou mais à noite, né? Ó, e esse 19? Fator, pessoal. 14, 15, 16, 17, 18, 19, perfeito, tá? Muito bom, muito bom. Ó, vou aqui entrar novamente, isso num item, tá, pessoal? Tem outros informes, vídeo anterior, eu mostrei várias opções, né? Ó, só tem mais um. Então, ele logo vai embora, dá um olhar no... Opa, olha que fantástico, hein? Vou dar aqui 14,500, é um pouco mais difícil de vencer nesse lance aqui, mas não é impossível. Vamos dar o lance lá. Legal. Pronto, vamos dar uma olhada aqui, um pouquinho mais acima, então. 19,500, quantos tem? Não tem praticamente tudo aqui, ó. 19. Então, ó, mais ou menos alcança 20 mil aqui, mano, facilmente. 20 mil, deixa eu ver aqui, quantos minutos tem? 40. Ah, 2 não. Mas também só tem esses aqui, aproximadamente, né? É o que nos reflete o mercado aqui, 2 minutos, 20 mil, não vendeu a priori, né? Mas eu vendi alguns ali, acredito que nessa faixa ali. Mas 19 ele consegue vender, ó. E facilmente, porque não tem outro. Legal? Mano, dá pra fazer coins aqui absurdamente. Maripan é outro, tem outras opções, né? Vamos fechar aqui com o Benedetto, né? Benedetto. Ó, só pra gente dar uma olhada aqui. 1.300? Não tem 1.500? Olha, 1.700 é a faixa, né? 1.700, 1.800, ó. 1.600, só tem um. 1.800, vamos ver aqui. 1.800, só ele aparece ou não? 1.600, ó. Certo, mais ou menos de 1.600 a 1.800. Tem um lance aqui, vou tentar dar um lance baixo aqui. 1.400 eu não vou, esse lance tá legal. Tá frio, né, pessoal? Tá frio hoje. Ó, vamos aqui. Beleza, tirar um lance, tá? Quando eu dou lance e as coins não se mexem, é que tiraram um lance lá, tá bom? Ó, vende-se aqui, perfeito. Aqui, já dá pra vender lá 1.600, no mínimo. Ah, tiraram aqui? 1.600, 1.700, ó. Vou aqui, 1.600 e 1.500. Vou abusar aqui. Será que vem? Deve vir. Tiro esse aqui. Legal. Lacazette deve vir também. Muito bom, perfeito. Deixa eu dar só uma analisada pra baixo aqui. 1.600 é o preço. Opa, caiu 1.500 aqui. Abuso ou não comprar? Vender por 2? É, posso fazer um teste, mas a recomendação é 1.200 só, hein, mano? Porque é um preço seguro, né? Já que tá, ó, já que ele tá 1.600 aqui pra cima, né? 1.600 só. Opa, 1.500 é ele. Só tem ele, né? É, daria pra comprar ali já. Vou até lançar os meus 1.700 por ali. Se ficar aqui, pessoal, você encontra barato, tá? O item encontra barato aí. Não tem muito no mercado não, tá? Não tem muito não. Dá pra fazer aqui. Já vou lançar o meu. Logo lanço lá. Beleza? Deixa eu ver se tiraram ou não tiraram, né? Ó, subiu coins lá, tiraram. Acho que 2. Isso nos diz que realmente ele tá, ó, tá sendo procurado aí, ó. Tá vendo, ó? Os caras tão procurando. 1.200. Aqui tiraram. Ó, 19, tá? Compraram esse aqui. O outro deve ter vencido. Quando eu vejo uma venda por 19, uma perda, né? Vamos colocar assim no lance por 19, já me satisfaz até por conta, porque eu venci alguns aqui, né? Por 16. Já dá pra vender 19, 500. 16, 17, 18, 19. Quase, mais ou menos 3 e pouco ali. Desconta 5% só, né? E aí consegue vender. Acho que tá bom, hein, mano? Acho que tá bom. Não vamos passar muito mais que isso. Fica de olho aí. Sempre vemos, trazemos mais novidades aqui pra vocês. Perfeito? Então deixa seu like, deixa sua inscrição e vamos em frente. Aquele abraço e tchau! Aquele abraço e tchau!